Namastê. Então, estamos aqui no nosso encontro de domingo e hoje a professora vai falar pouco porque é um assunto já recorrente, uma história bastante intensa e eu achei que nós deveríamos abordar novamente isso porque eu tenho sentido no meu coração que as pessoas estão extremamente embotadas, fanáticas num extremo tão profundo que um dos principais venenos que a gente já falou é a ignorância esse é a base de todos os outros venenos e eu resolvi abordar novamente porque eu percebi durante um pouco tempo que eu estive com o meu convidado principal aqui dentro do meu corpo o tamanho do embotamento que significa isso que se perde completamente a força pra ele que graças a Deus existe o hospital emergencial que foi possível fazer com que a gente pudesse receber um pouco de qualidade pra dar conta disso tudo e eu vejo que as pessoas que pegaram esse vírus elas estão tendo bastante dificuldade de assumir de novo o comando das suas vidas elas estão embotadas elas estão assustadas e elas são presas muito vulneráveis pra qualquer coisa que é proposto e isso é um retrocesso muito grande na humanidade é uma lástima se nós não tivermos forças verdadeiramente se nós não tivermos recuperando nosso curador interno talvez nós tenhamos que passar mais 5 mil anos na roda samsárica nesse planeta eu não quero desanimar ninguém mas eu quero dizer pra vocês que é necessário cada um de nós nos empoderarmos cada um de nós escolhermos e que não fiquem assumindo uma posição ou outra eu só peguei o covid porque eu entendi que ele teria que passar pelo meu corpo então eu dei permissão pra ele passar pra eu poder sentir o que eu senti o que vocês sentem porque é muito fácil falar de sustentar uma frequência alta quando não se tem este colega no corpo então eu vi o quanto que eu tinha dificuldade inclusive de lidar com aquela voracidade que liquidava com o meu campo de energia eu não tinha forças eu sabia que eu precisava montar pirâmide que eu precisava fazer algo mas eu não conseguia porque a voracidade de densidade que entra é como se fosse um obsessor da pior qualidade energética possível então eu digo pra vocês que é necessário nós arrumarmos forças, instrumentos e coisas pra verdadeiramente conseguirmos mudar este processo na nossa vida somente assim nós vamos conseguir essa nossa conversa de hoje é parem de ficar de um lado ou de outro entrem num centro raciocine, sinta no seu coração pare de reproduzir aquilo que a maioria quer que um grande mecanismo de desestabilização de caos está sendo montado e ninguém mais pensa porque o colega faz exatamente isso e o antídoto do colega faz mais um pouco ainda e deixa mais emburrecido mais ignorante mais com os olhos cobertos porque é muito mais fácil você entrar na opinião do outro dizer amém pra essa opinião e virar um fanático eu já disse pra vocês que brasileiro tem um grande distúrbio que é o distúrbio bipolar que ou está no extremo ou está no outro ou eu vou matar ou você vai fazer exatamente o que o bando está fazendo sobre o bando isso é coisa de adolescente a gente como adulto quando já tem mais de 21 anos a gente precisa pensar a gente precisa achar dentro de nós as nossas respostas e eu não preciso no momento que eu acho a minha resposta e ir convencer os outros da minha resposta ah, porque então eu ficarei sozinho sim, eu ficarei sozinho com a minha escolha se eu morro eu morro pela minha escolha e não morro por um bando de gente que resolveu dizer que eu deveria fazer assim ou assado então tudo isso é uma seriedade enorme que eu digo para vocês ignorância já vem lá é o primeiro fator de distorção de veneno dentro do budismo por quê? porque é muito mais cômodo você ir com o bando do que você ter uma buscar uma resposta sábia dentro de vocês o que serve para mim como é que o meu corpo vai aceitar isso não porque alguém está dizendo que isto é um horror porque pode não ser um horror para o meu corpo para o corpo do outro pode ser um horror para uma pessoa que tem uma alergia profunda que nem a minha neta pode ser a morte antes mesmo que esse essa situação se instale então não vamos ignorar nada mas não vamos fanatizar nada porque existe outro grande perigo digamos que aquele antídoto que resolve de forma disfarçada todos os vírus qual seja a sepa dele isso já é uma ignorância mas vamos lá ela não tenha essa esse caos todo que um grupo está passando então nós ou aqueles que estão deste lado achando que o antídoto é um monstro estamos criando esse monstro nós não estamos dando a possibilidade a verdadeira possibilidade dentro da sabedoria maior que é eu escolho se eu vou usar esse antídoto ou não e seja qual seja a resposta eu eu não vou colocar meu campo de energia nem a favor nem contra a minha escolha é a minha escolha eu pago as minhas contas eu tenho a minha casa eu pago os meus impostos e eu faço das minhas escolhas as minhas escolhas eu não vou levantar uma bandeira vermelha para sair gritando que serão os meus inimigos se usarem o antídoto ou serão os meus inimigos se não usarem o antídoto a sabedoria que faz parte desta caminhada é a minha escolha baseada no centro cuidado muito cuidado para aqueles que defendem que talvez esse antídoto seja um monstro porque talvez nós possamos estar alimentando mais esse monstro se é que ele é um monstro vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando com vocês exatamente aí não sou a favor do antídoto não sou a favor de não usar o antídoto cada um sabe de si e é muito sério isso porque duas pessoas da mesma família existem diversas situações que o antídoto prejudica consideravelmente a saúde tanto que eles já estão começando a a permitir que se você provar que você tem x doença essa aquela e aquela você pode se eximir de receber esse antídoto então existem efeitos colaterais para cada pessoa estudando cada caso não é possível que o mundo inteiro não tenham pessoas que seria de uma forma desastrosa se estivessem tomado esse antídoto existe exceção para tudo o que eu quero pedir para vocês é que nós tenhamos o máximo de cuidado para não criar a separação que isso é ignorância eu acredito nisso e se você não acredita nisso você então é o monstro que está do outro lado e eu vou querer que você se ferre somos todos um gente somos todos um é igual como por exemplo estive pensando nisso também uma técnica por exemplo meditativa então por isso que a professora sempre diz que os exercícios delas são exercícios conduzidos exercícios conduzidos meditar é você sentar com o silêncio da sua mente observando e entrando nesse silêncio quando você consegue porque quando você está completamente dentro da ignorância que é estupidez ofuscamento falta de consciência e a obstinação você não tem esse silêncio na mente você precisa dominar a sua mente você precisa conduzir essa mente para que você consiga ter domínio sobre ela então eu vejo alguns algumas pessoas que dão o curso de meditação e que fala se há um exercício conduzido não presta só presta meditação parabéns é igualzinho o assunto anterior se você não medita assim como eu digo que tem que meditar então você não está fazendo nada você não sabe fazer isso também é ignorância é é ignorância você achar que cada coisa serve da mesma maneira para todo mundo então vamos ser um pouco mais flexível vamos deixar o fluxo da vida nos levar e se por acaso o nosso visitante chegar acolha ele no coração dê espaço para ele sorria para ele diga ok eu eu vejo como grande você é mas eu vou te dar um espaço e esse espaço tem um começo meio e fim e depois disso eu sigo a minha vida foi isso que eu fiz porque eu precisava passar exatamente para compreender o caos que fica na mente das pessoas e aí este caos é uma presa muito fácil depois para qualquer mídia falando ou de bem ou de mal e você vira num caos e já emborrece e já escolhe um lado e já quer matar todo mundo você já fica indignado como que você não toma partido do lado onde vai salvar todo mundo vai quem disse que vai talvez salve todo mundo se nós pegarmos logo essa criatura e acolher no coração e saber que do outro lado disso tudo tem um ensinamento e não sair injetando um monte de coisa no nosso corpo para poder fingir que não vamos pegar porque é fingir que não vamos pegar porque milhares de pessoas que tinham as três doses de vacina pegaram covid opa não podia falar essa palavra mas tudo bem não estou do lado de ninguém eu estou do lado daquele centro tranquilo que não escolhe desejar que todos os DNA sucumbam que não escolhe desejar que a única saída seja esse princípio ativo eu estou vivendo momento a momento e eu convido vocês a saírem da ignorância a saírem desse caos a pensarem positivo e seguir por este caminho do meio seja ele para onde nos levar e se nos levar para a morte vamos morrer com dignidade eu não estou dizendo que vamos morrer todo mundo vai morrer pode ser que todo mundo morra daqui a dois anos ou pode ser que todo mundo desencarne na idade que tiver 90 100 anos não sei mas vamos viver o agora vamos viver com tranquilidade vamos viver concentramento vamos cuidar aquilo que os nossos ouvidos recebem e que a gente sai materializando e sai desesperado querendo adeptos a essas crenças e veja que eu não estou de lado nenhum não estou do lado da saúde tradicional não estou do lado dos médicos que estão mostrando milhares e milhares e milhares de coisas assustadoras eu estou tentando viver sem entrada e se vou morrer daqui a dois anos ou daqui a dois meses ou daqui a dois dias eu vou morrer nesse centramento vamos tentar fazer isso é com grande amor que eu voltei para a história que gera confusão perversão dúvida e drama que é a ignorância quando eu fanatizo escolho um lado e ando por esse lado desnorteado querendo liquidar as outras pessoas que não estão do mesmo lado isto é ignorância com todas as letras em negrito você está sendo ignorante quando você fanatiza quando você quer que aquilo que você acredita se dê com todas as pessoas você distorce você fanatiza você embota porque não deixa que outro pensamento ou outra situação possa possa abrir a sua cabeça e isso é muito triste muito triste mesmo então desse domingo eu vim falar bem pouquinho com vocês nós vamos estar no nutricer esperando esperando que muitas pessoas estejam retomando seu cura quântica porque esse é o caminho o caminho que vai trazer de volta o contato com o nosso curador interno porque ele está sufocado dentro de nós por muitas visitas muitas contaminações muitas distorções que Deus nos abençoe mesmo e que a humanidade possa despertar deste sono maluco que nós estamos vivendo um sonho que se tornou um pesadelo é que talvez sejam necessários mais 25 mil anos então estaremos disponíveis mais 25 mil anos namastê amo vocês tenho feito o meu melhor e sigo junto com vocês gratidão profunda